Ah, se a gente prestasse mais atenção na vida, como a gente seria mais feliz? Ah, se a gente tivesse o olho de um artista que para adiante de um quadro e fica por horas e horas absorvendo tudo aquilo que o quadro, tudo aquilo que aquela arte pode dar. Ah, se nós fôssemos mais poetas e menos matemáticos, querendo que tudo entrasse na nossa cabeça sem nenhuma sobra, sem nenhuma falta. Chesterton dizia que é muito mais fácil... um matemático, um lógico enlouquecer do que um poeta. Porque na cabeça de um poeta, tudo pode acontecer. Quem olha a vida com os olhos de um poeta, vive melhor, vive mais leve, vive mais feliz. Uma vez, meu sobrinho era pequenininho e a gente estava brincando de se esconder com ele. E alguém se escondia e, para ajudar ele a encontrar, fazia um barulhinho. Psss, psss, psss. E eu lembro que uma vez ele parou, pequenininho, na sala, liguei o dedinho assim e fez... Olha, psss, escute, escute. Ele estava prestando atenção. Também, meu filho, quando era pequeno, um dia, o sol se pôndo maravilhoso, aquele sol bonito, grande, aquele céu avermelhado de fim de tarde, amarelo. Ele olhou para o céu e disse, papai, o sol gosta de mim. Que dia lindo o sol apareceu para mim, papai. Ele estava prestando atenção. Nós crescemos, paramos de admirar a beleza da vida, a beleza do céu, a beleza das flores, a beleza de um abraço, de um sorriso, a beleza de um nascimento. No fim dos tempos, a caridade de muitos se esfriaria. O nosso coração, que era para ser um coração de carne, mole, sensível, acabou se endurecendo. E um coração duro, um coração insensível, não percebe a beleza daquilo que está ao seu redor. Ah, se nós saboreássemos mais a vida. Ah, se nós, como um degustador de vinho, como um provador, saboreássemos mais a nossa vida. Porque muitos de nós gostaríamos de receber uma nova vida. Até acreditamos em nova vida. Eu sou cristão, eu não acredito numa nova vida. Eu não acredito que eu vou voltar para cá. Acredito que a vida é única e que a vida é um presente. E que a vida não é um fim. Acredito que aqui eu não sou morador, mas apenas um hóspede, estou de passagem. Mas se nós não temos a chance de ter uma nova vida, em Deus, em Cristo Jesus, podemos ter uma vida nova. Porque Ele faz nova todas as coisas. E quando Deus faz nova todas as coisas, nós não precisamos de novas coisas. Porque tudo aquilo que é antigo se fez novo. Mas para quem não tem Deus na sua vida, sempre está buscando novidades, novos estímulos, estímulos mais exagerados, estímulos mais maiores. Eu queria, nesta meditação de hoje com você, rezar para que a gente prestasse mais atenção. Quando eu tinha uma experiência forte com Deus, com o Espírito Santo, quando eu levantei, parece que o dia estava mais colorido, mais bonito. O sol estava bonito, os passarinhos estavam bonitos, as pessoas pareceram mais bonitas. Mas, na verdade, nada disso mudou, nem o sol, nem os passarinhos, nem as árvores, nem as pessoas. Mudou o meu coração. Um coração tocado por Deus é um coração que enxerga diferente. É um coração que nota diferente. É um coração que seleciona diferente. Um coração de alguém tocado por Deus é um coração que enxerga a partir da perspectiva dos olhos de Deus. e que, por isso, enxerga com esperança, com otimismo. Senhor, nós pedimos, nessa oração, a graça de enxergarmos e percebermos diferente. De olharmos tudo aquilo que a gente tem, que, às vezes, nem agradece mais, com um olhar de gratidão, com um olhar de felicidade, com um olhar de mansidão, com um olhar de poeta. Não com um olhar de matemático, que se preocupa quando a conta não vai fechar. Mas com um olhar de um poeta que acredita que Deus cuida das pequenas coisas. Que até o cabelo da nossa cabeça está contado. Que, se o sol, às vezes, não nasce para nós, Deus está sempre olhando por nós. E nada passa desapercebido a Ele. Deus abençoe. Até a próxima meditação e a próxima oração. Fiquem com Deus.